A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é? Opa! Ase para meter! Cust! Ape, leve! Oh, meu amor! Acomendado! Vamos, vamos agora! Wild Bill 강acir tem um vento um vento desistim as 일 sabotagem ab própria desistim vazio você pode todas as mostro base macio Skin Eu vou fazer o que é? Estou aqui. Estou aqui um pouco. Estou aqui, por quê? Estou aqui. Estou aqui. O que é isso? É isso aí. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Não. remarl0000 cálida Right Uno Como você quer fazer? bem, vamos ver Vá-lo com a fraca E o do outro lado, vai amar Quando você consegue Desse a minha mão Deu vamos ver O que vamos ver? Vamos ver 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 O que é isso? É um sacado ou não? Até que você já está fazendo. Eu não vou ficar com o saco de água. Eu não vou ficar com a casa. E aí... Vamos... Vamos a usar o charro a ver lá. Vamos usar o charro a ver lá não? Você tem que ir ali? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O chatei é muito menos Mas enfim muito mais Você pode estudar um dia Sim Você vai antes de usar um grande Você pode fazer um tipo de problema Você vai fazer um ponto de colapá Você vai fazerั dele Você vai fazer um ponto de colapá Se a gente vai fazer um ponto de colapá A gente tem que dar um pouco agora. Então é apenas uma máquina de usar um pouco. Vamos, vamos. Vamos lá. 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 vamos lá podemos ir ali não, não é o pessoalmente é isso que eu quase lhe é difícil porque eu tenho não estou mais se o pessoalmente é o pessoalmente é qualquer coisa que eu toço é bom para você E aí Zé Leão, arroba uma porta, abri Da Tia Leão, não, só Tão bravo? É, não sei não E agora? A CIDADE NO BRASILE O que você está? O que você está? O que você está? O que você está? Câcer. Espírito-se. Não sei o que você está? A gente vai fazer? Eu estou com a mão. Não, 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 não. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ali, Alamakar, Fala, Fala, Fala Assalamuala, Jio, Muzala Jio, Muzala, Fala, Fala Ali, 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 Ali . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.